E aí, Pupitos! Baixada do Sofá, com essa Patrícia Estupida. Eu sou o Beto Pup e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente... Gente, cadê? A gente vai reagir o quê, gente? Hoje não tem vídeo? Mas não tem nada no TikTok. Não tem? Como assim? Meu Deus! Oh, meu! O que número é esse aqui? O que número é esse? Sete bilhões de Pupi... A gente chegou... Gente, seu número é meu? A gente chegou aqui no canal de sete bilhões de cheiros de suvar... Mano, imagina o fedor que tá esse canal. Porque assim, imagina a gente com aquela caatinga. Agora imagina sete bilhões de pessoas com essa caatinga. Aqui todo mundo junto, véi. Eu tô surta... Mas peraí, gente. Não tem... Que sem graça. Tá faltando alguma coisa pra gente comemorar, né? Peraí que eu tô chegando, tô chegando. Ih, rapaz! Peraí, 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 peraí. Ih! Olha só que bonito, cara! Olha só que bonito esse balão! Ai, dá vontade de dormir com ele. Gente, ele é muito gostoso. Sério. Agora, momento ASMR, ó. Oh, meu Deus! Gente, esse balão é muito lindo. Peraí. Só balão? Tá faltando mais alguma coisa. Peraí, peraí. Tchê-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã. Tchê-rã-rã. Olha! Olha! Eu não tô parecendo a brate? Se eu não tô parecendo... Né, peraí. Gente, o set tá ao contrário. Peraí, só um pouquinho. Ai, meu Deus! Gente, eu prometi não. Não sei se eu prometi não. Mas eu falei, ó, cabelo azul. Agora nós tem, né? Um girão que é feio, outro girão Caguei Gente, acho que eu tô com queda de cabelos Olha esse aqui Tá caindo meus... Gente, tá caindo mesmo? Agora eu vim com o cabelo Já não sei quanto tempo vai durar Ai, poupitos, eu tô muito feliz Sério mesmo, gente, eu tô praticamente surtando Mas peraí, a gente tem um balão Tem eu, peraí, tá faltando mais uma coisa Peraí Novo membro Aqui do canal Gente, isso aqui é um pouco obsceno, né? Sinceramente, mas ó Combinou, agora vai ficar aqui no fundinho com a gente Queria dizer que eu tô muito feliz Sabe? E que é muito gratificante Olha só tudo que a gente caminhou pra chegar Tá faltando alguma coisa Eu não sei, vocês tão sentindo Que tá faltando algo? Porque tipo, tá me dando um negócio aqui na Bahia Cadê a comida, pô? Precisa ter comida, véi Antes de mostrar pra vocês o que eu preparei Pra nós comer Ó, foi criação minha, tá? Muitos esperarão outra coisa Outros esperarão é nada Pois se iludirão Que eu não sei o que eu tô falando Agora Tcharará Tcharará Bolo de coxinha Igual pra minha camiseta, ó Troca o likes por coxinha Pupi ia ter bolo normal? Não, gente Ia fazer um bolo que é de coxinha Olha que lindo Olha só Tem um monte de coxinha aqui, ó Só meu Mas eu divido Tá? Eu vou mandar aí Você quer agora? Peraí Você quer grande? Ah, meu Tá bom Tá bom Não, não, não O pequenininho Depois eu quero tirar Ai Não gostei Como é que, ó Não cai de isso Eita, rapacó Come mamão Então, pupitos Muito obrigada Pra todo mundo que me aguenta Não sei como é que vocês gostam de mim Porque eu faço só merda Mas mesmo assim Vocês tão aqui rindo Ó, a deus 20 venceu, hein E merece uma dancinha Vamos fazer uma dancinha Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai, vai, vai Vai, vai A gente não vai errar, não Jura? Eu só quero ser ativinado, mano Então, muito obrigada Sério, eu amo muito vocês Obrigada por estarem sempre comigo Tem gente que me acompanha Desde os 200 mil inscritos, cara Imagina só É muito tempo Então, muito, muito obrigada E, cara Um conselho que eu posso dar pra vocês É nunca desistam do sonho de vocês Mesmo que falem que você não é bom Mesmo que te tropece Se você gosta daquilo Se você é feliz fazendo aquilo Não desiste Porque, imagina só Quantas vezes já tentaram me derrubar E eu tô aqui O que importa É você acreditar em você mesmo, tá bom? Muita alegria de estar aqui com vocês E agora tá na hora da gente comer esse colchão, né? Porque, colchão? Parece que eu tô falando colchão de dormir Não, gente Ó, essa colchinha é gigante Porque eu mereço É uma colchinha do tamanho de quê? De 7 milhão Peraí, ó Queria muito que vocês estivessem comigo Gente, um dia Vamos fazer uma festa De só colchinha E vocês tudo comigo Vamos fazer esse sonho acontecer, hein? E pra quem me acompanha desde lá do início E tá comigo até hoje Saiba que eu passei por momentos muito difíceis Muito difíceis Que eu poderia não ter mais gravado o vídeo Poderia não tá aqui brincando com vocês Porque em vários momentos eu tava muito triste Mas eu sempre quis estar aqui E tá com vocês É uma alegria pra mim Mudou a minha... Desde que eu comecei a fazer vídeo Mudou muito a minha vida Então vou dizer que 7 milhões não foi fácil Tipo, tudo que é muito difícil É porque vai ser muito grandioso Então, falcianes Podem tentar me derrubar Podem tentar fazer o que quiser Eu sempre estarei aqui de pé Uh, rimou, caramba Uh Então é isso Um beijo na bunda Uma lambida no sovaco E até o próximo vídeo Que eu tô muito feliz Tipo, surtando muito Se vocês quiserem me acompanhar mais Vocês sabem que podem ir lá no meu Instagram Que é robertapupi com dois i's Tem o meu TikTok Que é robertapupi Que eu tava meio sumida lá Mas agora eu vou começar a fazer vários vídeos Então, ó Se você quer ficar me acompanhando lá Vai lá Tem as câmeras de segurança da minha rua Que também você pode me vigiar Não, mentira, gente Pelo amor de Deus Eu não faço isso Pelo amor de Deus